Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos esperar só mais um pouquinho. Ae, menino do bão. É aqui por cima. Achei que íamos ter o nosso primeiro combate. Não faz isso não, Juvenal. Ai, eu passei demais com a bola. Ai, eu acho que eu vou... Vou criar um. Não, não, não. Ah, não brinca. Cara, eu preciso criar um... Não, não, não. Boa. Deve ter mais gente pra cá. Vamos atacar de surpresa. Ae. A gente tem uma vantagem em atacar em surpresa. Tá, vamos atacar. Que golaço! Eu acho que eu estourei um tímpano de vocês agora. Mas tudo bem. Acabou, cara. Acabou.